Aqui, o Espaço das Opiniões no Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus Contrapondeadores. Alô amigos, sábado 16 de outubro no Trocando em Mildos, dentro do Contraponto, um tema. Outubro Rosa, mitos e verdades sobre o câncer de mama. Dois pontos de vista do médico oncologista do Hospital Albert Einstein, Dr. Arthur Mausiner. Outubro Rosa mudou as cores do conhecimento público sobre o câncer de mama. Passamos a conversar de maneira sincera, clara, honesta e esperançosa sobre tudo aquilo que cerca o câncer de mama, aquilo que outrora fora um tabu, é hoje uma certeza de sucesso no tratamento do câncer de mama. E da médica ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana, Karen Rocha de Pau. Nesse Outubro Rosa, junto com Márcio Alvarenga, no programa Trocando em Mildos, a gente vai falar um pouco sobre mitos e verdades do câncer de mama. Então, algumas curiosidades, saber quais exames, quem pode ou não ter, quais os tipos de prevenção que existem. Está super interessante, é um bate-papo bem descontraído, bem tranquilo, para a gente aprender um pouco mais. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Mildos. Até lá! Aqui, o Espaço das Opiniões no Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus Contrapondeadores.